O cara que tem dinheiro, ele geralmente tem muito tempo sobrando ou ele tá buscando tempo pra comprar e não tá achando? Ele não tem tempo, certo? Esse cara não tem tempo, ele tem muito pouco tempo. Só que esse cara que tem dinheiro, ele é o cara pagador, é o cara que você quer, não é verdade? Você quer esse cara. E daí você, o cara que engaja, o cara que curte, o cara que compartilha, o cara que comenta, o cara que marca um amigo, que fica na sua live, que fala, cara, tô adorando o seu conteúdo. Esse cara tem tempo pra caramba. Quer dizer que ele tem muito dinheiro? Provavelmente ele não tem. A não ser que seja herdeiro, mas provavelmente ele não tem. Então o cara que tem tempo pra ficar curtindo, é o cara que engaja contigo, é o cara para o qual o Instagram está entregando o seu conteúdo da dancinha. Porque ele entrega pra quem engaja. E esse cara engaja muito, porque ele tem tempo. E por outro lado, o cara que tem dinheiro, ele não engaja, porque ele não tem tempo pra engajar. Então o Instagram não entrega a sua dancinha pra ele. Você nem chega nesse cara. Eu, eu tenho algum dinheiro, óbvio. Eu não tenho tempo. Tem dias que eu não faço barba. Por quê? Porque não dá. Eu prefiro dormir mais cedo que fazer a barba. Não dá tempo. Por quê? Cara, porque eu tô construindo um negócio enorme. Um negócio que daqui a 5 a 10 anos vai ser bilionário. E eu sei disso, meu time todo sabe disso, a gente vai chegar lá. Não dá tempo de ficar no Instagram lá vendo dancinha. Mas eu sou o cliente que você quer. Porque eu sou pagador. Então, dependendo... Agora, se você tiver uma academia de dança, se você tiver uma coisa baratinha, que, cara, qualquer um pode comprar, beleza, talvez isso seja uma estratégia. Ainda assim, eu acho que não é. Mas talvez seja. Você vai manter engajamento, vai viralizar, ver uma roupa baratinha e tudo. Mas a maioria das pessoas não vende uma coisa tão baratinha assim. Ela vende pra um nicho. E ela quer um público pagador pra conseguir aumentar a tiquete médio. Esse cara não compartilha. Esse cara não curte. Esse cara, ele não fica ali... Ele não fica ali comentando. Ele não fica. Ele não fica. Não dá tempo. Só que é esse cara que você quer. Então, tem uma incongruência aí. Uma incongruência do que você faz pra atrair pessoas e as pessoas que você quer atrair. Não necessariamente o que você faz pra atrair pessoas atrai as pessoas que você quer atrair. Tem uma incongruência. Então, o que acontece é que quais as pessoas que você quer atrair? São essas daqui. Como que eu acesso elas? Talvez não seja fazendo aquilo que todo mundo faz pra atrair qualquer pessoa. Porque a pessoa que você tá engajando talvez não seja a sua compradora. E aí, muito empresário chega pra mim e reclama, Conrado, tô recebendo um monte de curioso aqui nos leads. Alguém tem problema de ter um monte de curioso? Gente que você sabe que não vai comprar. Você olha a foto do Instagram e fala Cara, esse cara não vai comprar, cara. Não vai comprar. Não tem como ele comprar. Talvez você erre, tá tudo bem. Mas, estatisticamente, ele não vai comprar. Não tô fazendo um giro de valor, não. Simplesmente você olha e fala Cara, esse cara não vai comprar meu produto. Não dá. Só que é esse cara que você tá atraindo. Por quê? Porque ele tá engajando. Ele que tá te seguindo. Então, ter seguidor não é exatamente uma boa métrica. A métrica não é ser famoso. A métrica é ser rico. A métrica é ter dinheiro no caixa. A métrica é vender ticket mais alto. A métrica é aumentar a taxa de conversão. Essa é a métrica. Talvez a fama te traga isso. Mas não necessariamente. E depende famoso pra quem. Jorge Paulo Leman já era um dos homens mais ricos do Brasil e ninguém sabia quem ele era. Ninguém não. O Sam Walton sabia quem ele era. O Warren Buffett sabia quem ele era. Grandes empresários no Brasil sabiam quem ele era. Perfeitamente. Mas a massa para o qual os produtos dele eram vendidos, ninguém sabia. O produto, na verdade, ele é banco de investimento. Ninguém sabia. Não precisava. Não precisava. Entenderam isso? Todo mundo entendeu isso? Então, agora a gente tem que começar a pensar o seguinte. Qual é o público que eu realmente quero? E como que eu chego lá? Não é simplesmente fazendo o que um menino que não entende nada do meu negócio vai me falar pra fazer. Você tem que ter estratégia. Tem que ter processo. Entendeu isso? Tem que ter processo. Se você não tiver processo, o processo é você. E se o processo é você, meu amigo, você vai sofrer. Porque quanto mais a sua empresa cresce, menos você consegue ter tempo pra sua própria vida. Entenderam isso? Tudo bem? Imagina você saber todas as táticas que eu uso pra gerar caixa rápido pra minha empresa e pros meus clientes. Exatamente essas táticas de caixa rápida, geração rápida de receita, que eu vou ensinar durante um curso de dois dias ao vivo, online, comigo. Dois dias ao vivo, online, comigo, curso Caixa Rápido. Se você quiser saber essas técnicas que eu uso na minha empresa e na dos meus clientes, fala o seguinte. Em algum lugar em torno desse vídeo tem um botão pra você saber mais. Clica no botão e aí eu te explico mais. Vai lá. Tchau. Tchau. Tchau.